Inspirada na sabedoria local e motivado pelo exemplo de Dona Benedita, 72 anos, que desafiou o tempo e buscou aprender a assinar o próprio nome, que é a União Planetária, por meio do movimento Pedagogia das Virtudes, numa grande parceria com a Prefeitura Municipal de Cavalcante, em Goiás, finalizou o projeto de alfabetização e inclusão digital Núcleo das Virtudes, com a entrega de certificados. A iniciativa foi a primeira realizada naquela região e busca transformar realidades, fiando algodão para tecer a caminhada e ver sua narrativa ganhar outras formas e cores. Eu aconselhei ela muito, falando para ela que a escola é um lugar de convivência, de conversar, trocar ideia, dialogar, está buscando conhecimentos, né? E para sair daquela vida de paradeiro em casa. Eu pretendo mudar meus documentos, né? E eu já estou lendo, pouco, mas estou lendo, né? Para mim foi uma coisa muito boa, foi esse projeto ter vindo para cá, né? Porque nós aqui quase não temos muita oportunidade, e agora está tendo. Para mim foi muito gratificante. Nem assinar o nome, e agora eu assino o nome, né? E esses dias mesmo eu fui para poder assinar no cartório ali, né? E aí assinei. Aí quando eu fui ver o documento meu, aí no alfabético, aí não passou, eu tive que arrumar outra pessoa para assinar o arrogo para mim. E aí eu estou muito feliz que eu já sei assinar o nome. É mesmo motivo para se orgulhar e querer continuar o letramento. A Abadia é artesã, faz um lindo trabalho com o capim dourado, e compartilha o que aprendeu durante esses três meses, tendo ao seu lado o livro Doce Rebelde. Estou escrevendo o meu nome direitinho, aí eu comecei a escrever na lousa, daí agora eu estou lendo o livro do doutor Ulisses, já estou na matéria 15, e estou entendendo que para você buscar Jesus, você tem que fazer coisas boas, coisas maravilhosas, e nunca seguir o caminho errado. Porque se você seguir o caminho certo, sempre você vai buscar a bênção no seu coração. E eu estou entendendo muito bom o livro que eu ganhei de presente, de coração. Motivos para celebrar e nunca esquecer o papel de cada um nesse território, decretado em 2003, o maior afrodescendente em extensão do Brasil. Que ele possa continuar com essa proposta transformadora de troca de experiências que vão muito além do banco da escola. Então, agora a turma constituiu o núcleo das virtudes de Cavalcante, que é esse núcleo de relações, de trocas, de solidariedade. Então, daqui para frente, além da questão da alfabetização, muitos querem prosseguir. Nós fomos modulando o projeto em conjunto, a equipe da União Planetária, até que ficou esse formato, em que nós reunimos dez pessoas. Essas dez pessoas tiveram aula todas as noites, durante três meses, com um lanche de qualidade, vegano, para mostrar que a alimentação pode vir das plantas, das frutas, dos legumes, das raízes, da tradição local, respeitando a cultura local. E também receberam todo o kit de material didático. E à medida que o curso avança, eles vão recebendo uma camiseta com as virtudes. Eles vão recebendo informações sobre a pedagogia das virtudes. As palavras que eles usam para alfabetizar são palavras como solidariedade, paz, fé, ética, amizade. A gente vai implementar o EJA, a alfabetização de jovens e adultos, bem próximo desses dez alunos, que é a vontade, que é o querer deles, né? E é a vontade da Secretaria Municipal de Educação, em especial, uma vontade do prefeito Vilmar Caluna. Então, a expectativa é que essa parceria se estenda a cada uma comunidade do município de Cavalcante, e que a gente possa estar dando todo o apoio necessário, né? Para que essas pessoas que estão com dificuldade de acesso aqui para a cidade, lá nas comunidades, tenham também essa primeira oportunidade. Em Cavalcante, aqui em Goiás, onde existem quatro unidades escolares na área urbana e 16 na área rural, o primeiro núcleo das virtudes sai além dos bancos escolares. E hoje, também, para coroar o final do curso de alfabetização para jovens e adultos, os alunos e as alunas se tornaram também empreendedoras. Por isso, temos ali uma pequena feira cheia de produtos diversos, todos naturais e produzidos na casa de cada um e cada uma. Peças decorativas, bijuterias, pimentas, farinhas, gergelim, açafrão e plantas estavam disponíveis na primeira feira das virtudes do núcleo. Mais um resultado do projeto. Mas não foi só isso. Como expressões culturais daquela região, a dança e a música não podem faltar. E eis que mergulhamos na tradição do sertão das Chapadas dos Veadeiros. A Sussa é um ritmo ancestral das comunidades quilombolas, que transfere para as demais gerações a vibração e o testemunho da resistência de uma comunidade. Essa dança é do vão de almas, de lá onde vem os calungas. Eu sou calunga. Quase tudo, todo mundo que dança é um calunga. Todo mundo é calunga. E aí E aí E aí E aí